Legenda Adriana Zanotto L.S. Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel. A força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes. Semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. 10 de julho, quarta-feira. Muito boa tarde para você que acompanha mais essa edição do Tempo e Dinheiro, que está só começando. Olha só, o Climatempo fala o seguinte, a chuva e o frio estão sobre o Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ar quente e seco mesmo, só ainda na maior parte do Centro-Oeste, Minas e Espírito Santo, bem como no Nordeste. Mas, principalmente na região Sul, o tempo continua frio, bastante úmido e a presença do ar frio de origem polar mantém as temperaturas bem baixas. O destaque do Globo, com chuva, São Paulo registra a tarde mais fria do ano. A gente sabe que São Paulo foi bastante frio ontem, a média máxima foi de 13 ponto graus, o que para a região, né? É bastante frio, a menor marca foi de 11,5 graus no extremo sul da cidade. Daqui a pouquinho, na previsão do tempo, eu passo mais detalhes com relação às chuvas dos próximos dias também. Tem chuvas localizadas previstas também para o Nordeste. E desse frio, no Sul, pelo menos até dia 18, vai continuar dessa forma. Mas quero cumprimentar agora o Sérgio Braga, que está em São Paulo, com outras informações. Boa tarde para você, Sérgio. Muito boa tarde, Karina Botião. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Hoje o João Batista Olive está em viagem, vai trazer outras informações ao longo dessa programação. E por aqui, eu, Karina Botião, com a ajuda de todos vocês que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro, vamos fazer o melhor para que você seja o mais bem informado, o melhor, o produtor mais bem informado desse Brasil. Bom, você falou a respeito das temperaturas que baixaram aqui em São Paulo, Mato Grosso Sul, Paraná, em boa parte do Sul, sem dúvida, geadas e até mesmo a chuva congelada em algumas partes. Aqui em São Paulo, durante a madrugada, foi a 12 graus. Ontem, o dia passou praticamente, num feriado estadual, a capital paulista não passou de 12 graus. E aquela chuvinha contínua, que vai diminuindo bastante a temperatura. Choveu agora até a parte da manhã, mas agora, um pouquinho, parou. Chegou a abrir o sol, mas voltou a ficar o céu bem carregado, mostrando que novas chuvas virão por aí. Nesse momento, 20 graus aqui na capital paulista. Aliás, todas as atenções hoje, desta quarta-feira, voltadas principalmente para a reforma tributária, que o texto já está sendo discutido na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados aprovou urgência no texto da regulamentação da reforma tributária e o mérito dessa proposta deverá ser analisado pelos deputados ainda hoje. Exatamente deixando um impacto muito grande para o agronegócio brasileiro. Lembrando mais uma vez que, certamente, o produtor, você que nos acompanha, vai pagar mais caro por muitos itens dessa reforma tributária. Tanto é que esse é o destaque do próprio Notícias Agrícolas de hoje, mostrando que a reforma tributária, nesse último texto apresentado nesta manhã, quarta-feira, não atende os pleitos do agro. Portanto, as carnes não estão na cesta básica. Ou seja, mais uma vez, as carnes deverão pagar os tributos. E aí vem as ideias mais mirabolantes, entre elas, fazer com que todos possam pagar tributos. Todos possam pagar mais pela carne, mas, ao mesmo tempo, um cashback. Ou seja, devolver parte daqueles tributos para o pessoal que está inscrito no CAD, um serviço único, um cadastro único do próprio governo. Ou seja, cobra-se mais tributos na carne e promete-se devolver parte desses tributos em forma de cashback. Ou seja, dinheiro para que eles estão cadastrados nesse governo, no governo federal. Isso aí é uma ideia e, lógico, sem dúvida nenhuma, pode ser um balão de ensaio que estão vendo qual seria o impacto para poder tentar arrecadar mais e, ao mesmo tempo, dar uma desculpa do porquê houve aumento nas carnes. Bom, Carina Botião, de qualquer forma, nós temos hoje também o mercado acompanhando mais um dia de queda nas negociações para a soja. Tanto é que a gente vai ver o preço da soja nesse momento a 11,20 e 38. Recua para o agosto a 0,94%. Pressionado, sazonalidade e, inclusive, nessa época do ano, os preços, geralmente, cotações ficam pressionadas diante de uma expectativa da safra lá dos Estados Unidos. 11,20 e 38. Também, vamos dar uma olhadinha no preço do café. O café ontem disparou mais de 6% na Bolsa de Nova York. Na Bolsa de Londres também apresentou alta nas negociações. Hoje, devolve parte desses ganhos registrados nas negociações de ontem. Tanto é que o café arábica, nesse momento, queda de 200, aliás, de 2,35%, a 244,13 de dólar por libra-peso. Enquanto que o café robusto, o Conilon, na Bolsa de Londres, também devolve parte dos ganhos ontem. Depois daquele estouro, estilingada, a 4.487 dólares, recua 140 dólares por tonelada, uma queda de 13,3%. Mas, bem menos, devolve bem menos do que aquilo que subiu ontem nas negociações. Vamos aproveitar também, Carina Botião, e dar uma olhadinha para saber exatamente como é que estão as condições aí com relação ao clima. Bom, daqui a pouquinho, a gente vê a tela em tempo real sobre o clima, mas vamos dar uma conferida primeiro no mercado cambial. Vamos dar uma olhadinha no mercado cambial, preço do boi gordo. Antes, está aí o dólar a R$ 5,40, recua 0,35%. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, a 127 mil bates, 127 mil pontos. A alta, nesse momento, de 0,11%, a 127 mil 249 pontos. Hoje foi divulgado o IPCA, que subiu 0,21% nesse mês de junho. Bom, aproveitar para poder falar sobre o mercado do boi gordo, o mercado que subiu hoje em 11 praças pecuárias, e no mercado lá na B3, vamos dar uma olhadinha nas cotações, hoje devolve parte dos ganhos de ontem, ou seja, subiu ontem, hoje recua, mas está aí o julho a 234,10, queda de 0,21. O agosto, R$ 237,95, recua 0,40%. O setembro, R$ 240,00, 0,50 de queda. Outubro, R$ 245,35, 0,35 de queda. Indicador ontem, R$ 228,00, ficou estável. Bom, quatro praças das 11 que apresentaram avaliação positiva. São Paulo, Barreto, Sarasatuba, a prazo estável R$ 216,50. Sobe a referência em Campo Grande, por boi comum, a R$ 216,50 na prazo. Três Lagoas, R$ 210,00, o quilo no oeste do Rio Grande do Sul, a R$ 8,50. Daqui a pouquinho teremos mais informações sobre o mercado do boi gordo, inclusive com a participação do Rafael Gringues, da Rede Agro, conosco comentando as exportações. Bom, essa edição só está começando, né, Carina Botinhão? Porque tem muitas outras informações, destaques do agro e muitas manchetes nesta tarde de quarta-feira. Mais uma vez, boa tarde para você. Obrigada, Sérgio Braga, pelas informações. Daqui a pouco te chamo de volta. Sérgio, tem gente nos acompanhando de lá de Roma, na Itália, viu? É o Márcio Comarela, está vendo as nossas notícias aqui do Tempo e Dinheiro, direto lá de Roma. Então, nosso muito obrigado a quem nos acompanha todos os dias. E aqui do Brasil, o Roberto Leitão, lá do Rio Grande do Sul, mais precisamente de São Vicente do Sul, mandou uma foto para a gente do tempo que está frio e com garoa no amanhecer. A gente tem a foto aí de São Vicente do Sul para a gente colocar. Temos, olha só. Obrigada, Roberto, pelo envio. Você também que tem o registro aí no seu campo, mande sempre para a gente colocar aqui no nosso Tempo e Dinheiro. E antes de começar essa edição, com muito mais informação, quero exibir a bandeira que representa todos os produtores rurais desse nosso Brasil e também todas as edições do Tempo e Dinheiro com a mensagem que nos acompanha de esperança. O Brasil vencerá. Tempo e Dinheiro está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é quarta-feira, 10 de julho. Eu vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamê Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. O mercadão continua frágil, continua recuando nos portos, continua caindo nos balcões. Dólar também recuando. O mercadão da semana é fraco. O cavalinho está fugindo. Chicago já está na expectativa de que o USDA traga aumento da safra aí no relatório de sexta-feira. Tem relatório de USDA, sexta-feira. Deve ter uma safra maior. O mercado esperando uma safra crescendo nos Estados Unidos. A safra vai bem por lá e o mercado segue pressionado. Mesmo com queda de dólar no Brasil, Chicago segue sem fôlego. E aqui no Brasil, mais queda. Pode cair mais. Já, já vamos comentar aí no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. E o destaque continua sendo a boa chuva no Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. E o frio que continua avançando. O Mato Grosso do Sul vai ter uma semana, até o domingo, frio. Detalhes da previsão. Bom, e no mercado do boi gordo, nós vimos agora há pouco, já tivemos uma prévia. As negociações da B3 seguem pressionadas. O mercado físico tem esboçado uma reação positiva. Aí estão as negociações de hoje. Ontem subiram em pleno feriado no estado de São Paulo. Mas a Bolsa B3 funcionou normalmente. Operou com as negociações sem qualquer tipo de obstáculo em relação ao feriado estadual. Com relação ao mercado físico, o que a gente tem observado, principalmente no estado do Mato Grosso aqui de São Paulo, são escalas mais alongadas, o que permitem ou que impedem uma alta mais cochuda, ou uma alta mais firme com relação ao mercado do boi gordo. De qualquer forma, estabilidade em São Paulo, R$ 216,50. Campo Grande, também R$ 216,50. Três Lagoas, R$ 210,00. O S do Rio Grande do Sul, R$ 8,50. Bom, o mercado segue atento a todas essas informações e, principalmente, como nós dissemos na abertura dessa edição, há o que acontece lá em Brasília. Mais uma vez, o Brasil vai ter que pagar mais pela gastança com essa reforma tributária e o agro não está sendo poupado, principalmente, o setor de carnes. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre esses detalhes, porque a gente tem muitas outras informações nesta edição. Karina Botião. A gente vem com muitas informações, entrevistas também, já te chamo de volta. Mas agora, quero dar destaque para o que foi manchete no agronegócio, nas manchetes do agro, do Notícias Agrícolas, o portal que é referência aqui para o Tempo e Dinheiro. Algodão, sepeia. Altas são intensificadas nesse começo de julho. Tilápia. Preços recuam, mas poder de compra do produtor cresce. Alface. Baixas temperaturas pressionam cotações em São Paulo. A NEC eleva a previsão de exportação de milho no Brasil em julho. A exportação deve alcançar 4,09 milhões de toneladas, um incremento de quase 700 mil toneladas, frente às 3,4 milhões previstas na semana passada. Mercado de trabalho. Número de pessoas trabalhando no agronegócio segue renovando o recorde. E antes de eu seguir aqui com as informações do Brasil e do mundo, da política, da economia, Sérgio Braga só atualiza para a gente os preços das commodities. É, vamos direto à Bolsa de Chicago e também Nova Iorque. Nesse momento, começando o vencimento mais curto para a soja na Bolsa de Chicago, a 11 dólares 22,38. Recua 0,76%. O milho sobe 0,66%. A 3,96 dólares 60. Trigo negociado com queda de 0,89% a 5 dólares 65,90. O café em Nova Iorque, assim como o café em Londres, recua depois daquela estilingada de ontem, com dúvidas em relação à safra, principalmente no Vietnã, ao rendimento da safra aqui no Brasil. De qualquer forma, estão apresentando queda, tanto na Bolsa de Nova Iorque quanto na Bolsa de Londres. O vencimento de café na Bolsa de Nova Iorque é 243,78. Recua 2,45%. Não aparece na tela o café robusto com nilon na Bolsa de Londres, que nesse momento recua 0,13,18% a 4.481 dólares por tonelada. O açúcar sobe 2,24% a 20,06. Algodão 71,16, alta de 0,86%. Petróleo 82,36 dólares por barril, 82,36. Tem alta de 1,17%. E o ouro, a 2.386 dólares e 25, sobe 0,77%. Portanto, soja, trigo e café apresentam queda do mercado de commodities. Nesse momento, Karina Botião. Tá certo, Sérgio Braga. Daqui a pouco eu te chamo de volta. Eu vou seguir aqui com as notícias, começando pelo nosso cenário internacional, manchete da CNN. O Biden conversou com autoridades do Texas após destruição causada pela tempestade. Inclusive, a Casa Branca informou que o presidente aprovou uma declaração de grande desastre para o barril, que atingiu o estado do Texas ontem. Ontem, não. Na verdade, na segunda, como um furacão de categoria com ventos de até 120 km por hora. Inundou rodovias, danificou residências, linhas de energia foram derrubadas. Sete pessoas morreram já na tempestade no Texas, incluindo duas vítimas que foram mortas por árvores caídas. Bastante prejuízos com o furacão por lá. Agora, no Brasil, uma iniciativa contraria a área especializada da corte, que recomenda a rescissão de contratos. Olha só a manchete da Folha de São Paulo. O Tribunal de Contas da União tira caso de grupo dos irmãos Batista da pauta em meio à divergência entre Ministério e técnicos da corte. O Ministério de Minas e Energia busca um aval do TCU para formalizar um acordo com a AMBAR da JIF, grupos dos irmãos Joesley e Wesley Batista, e dono da JBS, após a empresa deixar de concluir usinas no prazo previsto. Na área da educação, manchete da Folha também, a Câmara aprovou nova reforma do ensino médio com mais disciplinas tradicionais. Essa matéria agora vai seguir para a sanção ou veto do presidente Lula. O início da implementação do novo modelo seria previsto já para o ano que vem, mas o formato desse processo ainda vai ser definido. Agora, com o apurado das reuniões sobre a regulamentação da reforma tributária, que o Sérgio já comentou aí na abertura do programa, e a gente vai falar muito sobre esse assunto hoje, O consenso informado pelos líderes da Câmara dos Deputados é que as carnes não serão inclusas entre os produtos da cesta básica com a isenção de impostos. No Diário do Poder, o agro está insistindo por isenção de carnes e o governo não está permitindo. Não teve acordo com o Ministério da Fazenda para a desoneração das proteínas animais. O governo manteve o argumento de que haveria impacto de 0,53 ponto percentual na alíquota dos impostos, estimado em 26,5%. A Folha de São Paulo está dizendo o seguinte, que o novo relatório da reforma tributária mantém carnes fora da cesta básica e a oposição está preparando uma emenda. Ainda sobre a reforma da Folha de São Paulo, a comissão quer imposto do pecado sobre cerveja, refrigerante e ultraprocessados na reforma. O modelo cria uma taxa extra para os produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Nessa lista também estão as apostas esportivas. O relatório preliminar da reforma que foi apresentado na semana passada vai ser votado, começa a ser votado já nessa quarta-feira. E nós agora não teremos o editorial ao vivo com João Batista, mas ele deixou um recado para a gente sobre a sua análise do dia com o tema Estamos à Frente e nós vamos acompanhar agora. Boa tarde, Karina. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. A caminho de Brasília, do aeroporto e utilizando todos os benefícios da comunicação, do avião, do aeroporto, da internet. Imagine nós vivermos sem o celular, sem o WhatsApp. Eu consigo, sinceramente. E é disso que se trata. É disso que trata o nosso editorial de hoje, Karina. Eu recomendo a todos os nossos amigos do Agro a lerem lá no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial. O que nós estamos dizendo? Que a tecnologia fundamental é importante, quase imprescindível. Só que ela é produzida. Ela pode ser copiada, pode ser replicada. O que não se pode replicar é o alimento. Poucos países têm essa condição do Brasil. É isso que nós estamos dizendo hoje em nosso editorial. Sempre à frente. Nós estamos à frente porque nós somos fornecedores dos nossos alimentos e fornecemos alimentos para grande parte do país e do mundo. Enfim, é disso que se trata. Nós estamos aqui no Tempo e Dinheiro defendendo a produção básica e fundamental do ser humano, que é o alimento. No entanto, nós estamos vivenciando e olhando o comportamento desse governo que não nos trata com o devido respeito e não nos coloca como prioridade nos seus planos. Todas as ações são no sentido de nós ficarmos sempre esquecidos quando não oprimidos por essa atual administração do nosso país. fazemos questão de lembrar que nós estamos sendo importantes tanto para a estabilidade do país como para a economia como para o nosso futuro. Leiam o nosso editorial e vocês verão a frase final. Chamo a atenção para a frase final de Roberto Campos dizendo que o Brasil não perde a oportunidade infelizmente de perder as melhores oportunidades. Carina, vamos em frente. Vamos em frente, João. Muito obrigada pela sua participação, pelo cuidado em nos mandar a sua análise hoje. Grande João Batista, boa viagem para você. Lembrando que você pode conferir o editorial completo e ler essa última frase que o João ressaltou com a gente nas redes oficiais do Tempo e Dinheiro. Então, acesse o site tempedinheirooficial.com.br e tenha acesso a esse conteúdo completo e, claro, muitos outros mais. Eu vou seguir daqui agora com as informações do clima. Vinheta do Tempo Hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o Tempo Hoje. Olha, a manchete do Globo que está dizendo que o IMET alerta para chuvas intensas em São Paulo e onda de frio provoca geadas no sul. Como eu disse, o frio está sem trégua no Rio Grande do Sul, pelo menos, até o dia 18 de julho. As temperaturas foram bem baixas. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar no mapa. Inclusive, a gente tem um mapa que traz os perigos e perigos potenciais para várias regiões do Brasil quando a gente fala de frio, chuva, geada. Eu quero começar pela parte sul do Brasil, olha, pela região aí do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No sul, o IMET emitiu um alerta de perigo para a chegada de uma onda de frio para quase todo o estado. O aviso vai até hoje e na área metropolitana de Porto Alegre tem um aviso de perigo potencial para chuvas intensas. Também tem esse alerta aí em todo o Nordeste do Rio Grande do Sul e como vocês estão vendo aí essa faixinha amarela, no litoral catarinense. A previsão é de chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. Quando a gente sobe um pouquinho aí no mapa, no Sudeste, ainda na região Sul e Sudeste, isso, quando a gente vai para o Sudeste, tem dois alertas de chuvas intensas, um de perigo e outro de perigo potencial para áreas de São Paulo, litoral paulista, região metropolitana da capital. Os alertas também atingem um pouquinho ali do Mato Grosso do Sul, como vocês estão vendo, tá? E também avança para o Paraná. Agora sim, no Nordeste, temos também alguns alertas, olha só aí, toda essa faixinha amarela que você está vendo no mapa, de perigo potencial para acumulado de chuvas. Vocês vão ver com mais detalhes quando eu mostrar o mapa do Cosmo e Mete, toda uma faixa azul que vai ficar durante toda a semana nos próximos sete dias, bem nessa faixa aí, litorânea do Nordeste, até desce mais para a Bahia também, Espírito Santo, bastante umidade. Mas quero mostrar agora a manchete do Correio do Povo, falando do Rio Grande do Sul, que recebe esse reforço de ar de origem polar na sexta-feira. Olha só, a gente tem algumas temperaturas que foram registradas em Quaraí, no Rio Grande do Sul, em Mete, registrou mínima de menos 1,6 grau, bastante frio. Em Uruguaiana, ainda no Rio Grande do Sul, 0,1 grau. Inclusive, a gente tem um vídeo bastante impressionante agora, mais precisamente de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, fez menos 9 graus. a água para os animais congelou. Olha só essa situação. não tem jeito. Temos o pluviômetro também de Cornélio Procópio, no norte do Paraná. Olha, choveu 42 milímetros por lá, essas chuvas que a gente estava prevendo no Paraná. Está aí na cidade de Cornélio Procópio, choveu bem, 42 milímetros. E temos no mapa também a previsão no período de 9, desde ontem, até o próximo dia 23 de julho, com relação às chuvas nessa porção sul do país. A gente sabe que o marrom são chuvas abaixo da média. Vermelho, bem abaixo da média de chuva, tá, gente? Ao contrário do azul, que a gente sabe que é bem acima e está pegando ali toda a região centro-sul do Paraná e também toda a faixa litorânea, nordeste de Santa Catarina. Olha só, esse trecho aí a oeste do Rio Grande do Sul, a gente tem chuvas abaixo da média, aliás, em todo o estado, mas é nesse período aí, tá, de 9, desde ontem, até 23 de julho. Mais chuvas para o Paraná, com certeza, e para Santa Catarina, ainda dentro desse período. Vamos saber o que o Notícias Agrícolas coloca como destaque do clima no seu portal hoje? Emete, divulga boletim agroclimatológico para julho, agosto e setembro, com chuvas abaixo da média na maior parte do país, está aí. Já uma outra previsão que está se estendendo até setembro, o que é comum também para esse período do ano, um período mais seco, já divulgado, então, o boletim do Inete a respeito desse período com chuvas abaixo da média na maior parte do país. Então, pelo menos até 23 de julho, a gente está vendo que alguma chuva tem ali para Santa Catarina e Paraná. Gleitson, em tempo real, vamos saber o que o Noah está contando para a gente? Olha só, chuvas localizadas ali, no norte, entre Pará e Amazonas, mas restante do Brasil nesse momento com muita nebulosidade, pode até ocorrer chuvas ali, olha, no Rio Grande do Sul, também passando muita nebulosidade por Santa Catarina, Paraná, Estado de São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, também muita umidade ali pelo Nordeste, justamente naquela faixa litorânea ali que a gente mostrou há pouco. Mas vamos saber, então, em detalhes que o Cosme Met tem a acrescentar para a gente nesses próximos sete dias. Amanhã, quinta-feira, dia 11 de julho, olha só, a gente tem chuvas localizadas saindo ali do estado de São Paulo, saindo do Rio Grande do Sul, mas volta, olha, volta pelo Mato Grosso do Sul ali, olha, chega no sudoeste do Paraná, também em Santa Catarina, no dia 12, sexta-feira, chuvas generalizadas por ali, vão diminuindo um pouco, mas olha, não saem ali do Paraná e Santa Catarina no dia 13, sábado, inclusive um volume grande, volta a aumentar esse volume ao longo do dia 13, chega no Rio Grande do Sul ainda no dia 13, dia 14, vai aumentando de volume, aliás, bastante preocupante, olha, no domingo, muito volume de chuva entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, no domingo, segunda-feira também, olha, essa faixa vermelha em Santa Catarina, também na região metropolitana de Porto Alegre, entre segunda e terça-feira, na terça, dia 16, é que essa chuva vai embora para o mar e aí sim, a gente tem o tempo mais limpo no dia 17, que é quarta, mas olha só, todo o litoral do Nordeste bastante úmido, podendo ter chuva também nesse período. Gleidson, vou pedir para você colocar o dia 14, novamente, no domingo, para a gente ter uma ideia da chuvarada que vem para Santa Catarina nesse domingo, pessoal, dia 14, essa mancha rosa aí e percebam que a gente tem uma mancha acinzentada bem no meio dela ali, pegando todo o litoral de Santa Catarina, também já avançando para o centro do estado, isso daí a gente sabe que indica uma chuva muito forte, inclusive, vindo do mar, olha só, aquele núcleo bem, um círculo bem escuro ali, indica para a gente que as chuvas estão vindo forte do mar, chegam pelo litoral de Santa Catarina no domingo, dia 14, com bastante intensidade, avança ali para a região de Passo Fundo, também, olha, no Rio Grande do Sul, e o Paraná com menos intensidade, apenas mais úmido, sul do Paraná, no domingo, mas chamou atenção essa mancha mais escura, cinzentada para Santa Catarina no final de semana. Vamos ver do Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra, o que ele nos explica, então, para os próximos dias. Boa tarde, estamos aqui no nosso canal, o pessoal pode se inscrever, acompanhar, que tem os diversos vídeos, aqui as atualizações também. E vamos ao nosso tempo. Estamos aqui, continua o destaque da chuva aqui no centro do sul, muito bem-vindo, não é todo o Mato Grosso do Sul, infelizmente, mas pega aqui, todo o centro do sul do Mato Grosso do Sul, esse aqui é acumulado de hoje até o dia 19, de 10 dias. Está diminuindo, por quê? Porque de uma parte já choveu, mas ainda tem, toda essa chuva que está dando aqui, basicamente, vai ser até mais ou menos segunda ou terça-feira da semana que vem, depois entra um período seco, que é o normal nessa época do ano. Então, essa área aqui do Mato Grosso do Sul, até domingo, fica com o tempo instável, frio, não é comum nessa época do ano, direto assim, frio direto, e instabilidade. Paraná também, tem período de melhora, não é chuva, não vai chover hoje o dia todo, amanhã o dia todo, não, vai ter momentos de melhoria até com o sol, mas sempre com alguma condição de chuva. dificilmente passa mais do que 12, 24 horas completamente sem chuva até segunda-feira no Paraná, Santa Catarina. Rio Grande do Sul já começa a melhorar ali nessa quinta e sexta, boa parte do Rio Grande passa sem chuva, boa parte dessa chuva aqui vem entre sexta-feira à noite e sábado, domingo e segunda-feira, principalmente aqui, onde chove mais no leste do Rio Grande do Sul, ruim para Porto Alegre, por causa do Rio Guariba. Santa Catarina, boa chuva, muita atenção ao Rio do Sul, pode ter problemas com o Rio, porque ele está muito alto, provavelmente no final de semana. São Paulo também deu uma chuva, avançou um pouquinho de nada aqui, não é aquela maravilha, mas sempre é bom uma chuva. Sul de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, no Nordeste também está uma boa chuva em toda a faixa leste, pegando aqui o leste da Bahia, aqui a Sergipe, a Lagoas, a Sul e Leste e Pernambuco, até aqui, que não é muito comum ter chuva, está tendo alguma coisa perdida, até na região de Iracê pode ter alguma chuva perdida. E aqui o panorama de sempre, chuvas mais na parte norte do Brasil, norte do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, pouca coisa. Aqui vai ter um domínio muito grande do ar seco, frio e seco também. Na anomalia, nós temos aqui, nos próximos 10 dias, abaixo do normal nessa parte do Rio Grande do Sul, dos países vizinhos, acima aqui no Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Leste do Rio Grande do Sul. Grande parte do país dentro do normal, que é não ter muita chuva, diminuiu a anomalia negativa, até sumiu, ficou mais positivo aqui nos próximos 10 dias e aqui também está muito bom no Nordeste. Se eu pegasse, colocasse o mapa do dia 15 ao dia 24, ou 16 a 24, tudo isso aqui ficaria abaixo da média. Então, boa parte, quase toda essa anomalia que está aqui em azul, vai ser até segunda, terça-feira da semana que vem. Entre terça, quarta, semana que vem, começa a ficar mais seco, que é uma boa notícia. Nas temperaturas, continuou, a massa de afrio continua dominando aqui o Cone Sul, avança até aqui a região norte, infelizmente, não trouxe chuva, trouxe só queda da temperatura. Tem feito frio aqui no sul e oeste do Mato Grosso, Rondônia, muito frio em todo período agora no Mato Grosso do Sul, toda essa região aqui vai ter até domingo bem frio, não está indicando geada, mas sim temperaturas bem baixas. Se tiver geada é coisa muito fraquinha. Aqui no sul também frio, aqui apesar de estar indicando acima do normal, tem frio também, só que não constante. E aqui eu chamo atenção às madrugadas frias. Aqui dá o que? De 15 a 24, volta a esquentar, principalmente 20, 24 fica mais quente. Aqui o ar frio vem para cá e tem madrugadas frias nessa parte do Brasil e aqui ainda continua um pouco frio. Vai ter outra massa de ar frio provavelmente depois do dia 24, 25. Amanhã teremos geada aqui no sudoeste do Paraná, oeste, centro, Sérgio Santa Catarina, boa parte do Rio Grande do Sul. Aqui pode dar abaixo de zero de novo. Amanhecer de novo? Não, amanhecer de amanhã e talvez menor chance no sábado. E lá na semana que vem também. No Rio Grande do Sul também, geadas mais amplas um pouco amanhã e depois ali de terça, quarta-feira para frente. O frio domina aqui o sol. Voltamos amanhã da Climatera Ronaldo. Coutinho. Excelentes informações sempre do Ronaldo Coutinho da Climatera aqui com a gente no Tempo e Dinheiro. Lembrando que esse quadro do Tempo Hoje no Ar é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Olha, antes da gente chamar o intervalo quero aproveitar e agradecer todo mundo que está aqui contribuindo no nosso chat no YouTube mandando bastante mensagem pessoal nos acompanhando das nossas plataformas e dizendo o seguinte olha, o Luiz e a Cida Cabreira lá de Marialva, Paraná estão com três dias de chuva e frio só que tem 42 dias que não chovia. A Fabiana Silveira está dizendo que está 7 graus lá em Piratini no Rio Grande do Sul. O Beto Alvino falou que está chovendo lá na Paraíba a gente viu aqui olha, a umidade no Nordeste está aí chuva por lá. Antônio Conte de Amambaí Mato Grosso do Sul disse que choveu 20 milímetros ontem. Mário Teixeira no norte do Paraná 90 milímetros. Misael Manuel da Silva está falando que está frio olha, 15 graus lá em Porto Belo em Santa Catarina e o tempo está fechado. Essa nebulosidade que a gente viu aí no satélite da NU, hein? E o Chará do Sérgio o Sérgio Aquiles Belotto 85 milímetros em Palmital no interior de São Paulo mas ele está falando que foi uma chuva calma mas bastante volume de chuva. A gente vai agora para o intervalo na volta tem Vlami Brandalize conversando sobre soja, milho e trigo com o Sérgio Braga então não sai daí porque tem isso e muito mais a gente volta já. Eu comecei aqui nesse palco mas não foi só com o som do violão não foi com o ronco do trator Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor ela tem força tecnologia e amor pelo campo Maravilhoso, né? É show é show demais é tão show que eu pedi bis LS Tractor tecnologia sul-coreana coração brasileiro Isso é fruto, hein? O livro Sementes e Diagnose e Limitações traz um apanhado detalhado sobre o estabelecimento da lavoura desde a semeadura até a obtenção das indústrias da produtividade que são as plantas da lavoura A gente faz um diagnóstico muito detalhado com relação aos erros de diagnose aos aspectos de diagnose dos problemas de plantio Essa é a peça chave do livro ou seja você vai conseguir identificar com fotos e detalhes e informações técnicas diversos problemas de plantio que podem estar ocorrendo na sua fazenda Grande abraço De volta aqui com o Tempo e Dinheiro vou chamar o Sérgio para ele atualizar para a gente as cotações da soja nessa quarta-feira Sérgio É, não só atualizar mas bater um papo com quem entende da soja como ninguém o Vlamir Brandalize que já está conosco daqui a pouquinho a gente faz o contato direto de Curitiba mas antes vamos lá dar uma olhadinha na Bolsa de Chicago como é que estão as negociações 11 dólares 19,25 a soja por vencimento mais curto assim como as demais apresenta a queda de 1,06% ou 12 cents por bushel esse é o vencimento de agosto vamos dar uma olhadinha também vencimento por vencimento julho a 11 dólares 42,50 tem um delayzinho ali de 19 cents de queda o agosto a 11 dólares e 26 ou 11 dólares e 23 perdão 8,25 de queda setembro a 10 dólares e 74 cents por bushel queda de 3,50 o novembro a 10 dólares e 76,50 uma queda de 3,50 nas negociações soja pressionada hoje na Bolsa de Chicago tem a soja também lá na Bolsa B3 referência de Paranaguá agosto a 24 dólares e 76 0,64 de queda o setembro a 23 e 66 0,38 de queda e o novembro a 23 e 68 uma queda de 0,55 ao dólar que recua nesse momento vamos dar uma olhadinha também no dólar Gleidson antes de chamar o Vlamir está aí o dólar a 5 reais 40 mais 16 que recua 0,33 ou 0,34 nesse momento portanto vamos saber por quê vamos saber detalhes a respeito da movimentação do mercado de soja com o Vlamir Brandalize portanto vamos lá notícias da soja Gleidson notícias da soja com o Vlamir Brandalize apoio Copavel um show de cooperativa Brandalize boa tarde para você tudo bem está em Curitiba hoje boa tarde boa tarde Sérgio boa tarde a todos sim Curitiba nublada como garoa de manhã hoje agora já esquentou um pouco já está uns 14 graus mais ou menos a temperatura já está um calor aí Sérgio esquentou bem a temperatura aqui também já passou para os 20 graus depois desse feriadão aqui no estado de São Paulo com temperaturas de 11 graus 11 graus em média bom Vlamir e esse mercado de soja a preços mais altos ou cotações mais altas na bolsa de Chicago já estão no retrovisor ficaram para trás ou não? Olha Sérgio aparentemente sim porque os fatores que fazem a soja subir que é aquela tendência de alta antes do feriadão americano que completa uma semana já a independência ele ficou para trás agora o que começa a pesar é a questão da safra americana os fundamentos efetivos clima e condições da safra e hoje o mercado também está olhando já o relatório do uso que vem na sexta-feira de oferta e demanda então os fatores que fazem a soja subir ou descer nesse momento eles estão negativos porque hoje nós tivemos vendas de soja americana para a China e pela manhã acabou dando um pequeno apoio mas depois perdeu forças o dólar em queda no Brasil seria fator positivo para a soja em Chicago também não está tendo condição de melhorar as condições lá e o que a gente está vendo é um investidor liquidando buscando o tal fundo do poço que aparentemente não foi batido ainda a espera do USDA tem grande chance do USDA vir com aumento de safra americana na sexta-feira isso já é quase unânime a opinião entre os analistas os grandes investidores porque as condições da safra americana estão muito boas e com isso o mercado acomodado então China está levando da mão para a boca comprou um pouco nos Estados Unidos hoje tem levado soja brasileira mas aparentemente não temos fatores importantes que possam dar fôlego e reverter esse momento negativo aí Sérgio no médio prazo nós vamos andar para cima sim mas nesse curto prazo o mercado segue frágil a semana negativa Sérgio bom nós tivemos o feriado na semana passada como você mesmo disse o mercado ficou praticamente largado na quinta e na sexta-feira meio período por lá mas é um período uma época em que tradicionalmente as cotações da soja seguem pressionadas ou aquela questão voltada para o período de sazonalidade isso ainda bate ainda esse ano está acontecendo isso agora qual é o suporte também de preços lá para Chicago será que vai romper esses 11 e 10 11 dólares por bucha ou não olha Sérgio com exceção do julho e todos os outros meses já estão abaixo de 11 então o mercado segue pressionado o suporte nesse momento suporte forte é 10,50 ela está tentando segurar os 10,70 nas posições de setembro novembro janeiro mas ele está com dificuldade já perdeu esse nível também e o ambiente nesse momento é o ambiente de liquidação busca de fundos de poço então já estamos com dois dias seguidos da semana em queda hoje é o terceiro dia de queda e aparentemente o mercado está tentando acomodar o fundo mas o fundo ainda não foi batido tem um espaço para tentar se aproximar do 10,50 que é o suporte nesse momento é um suporte bem forte porque nos 10,50 ele já não cobre custo-produção americano provavelmente ele aperta muito custo-produção na Argentina e uma parte dos produtores brasileiros também já entram numa fase que o custo-produção fica muito justo ou também não é coberto com esses patamares em função disso porque se a gente olhar a safra nova que é o que reflete o mercado brasileiro para frente ele já está entre 126 127 128 no porto ele trabalhou acima de 130 na semana passada então isso quer dizer o que? quer dizer que nós já estamos abaixo de 110 reais a saca para a soja do Mato Grosso 2025 né Sérgio? e o produtor teme que ande perto de 100 reais ou abaixo de 100 reais que está dentro do custo-produção deles lá bom esses 10,50 que você fala que é o fundo do poço também é um suporte pode na tua opinião romper com esse relatório que vai ser divulgado na próxima sexta-feira ou o mercado já como você mesmo disse já precificou nas negociações de hoje esse relatório que vem por aí? olha Sérgio eu não sei eu acredito que ainda tem possibilidade até quebrar esses 10,5 para baixo porque existe muito muito boato né em princípio de que o uso da pós-trazer safra ia até acima de 124 milhões de toneladas 125 nesse relatório e se realmente ele vier perto de 125 milhões de toneladas mesmo não sendo um número muito grande né porque é 4 milhões 4 milhões e pouco a mais do que era a estimativa anterior a nível global ele não é não é tão é 1% da safra mundial vamos dizer assim ele mas ele psicologicamente por algum momento ele pode pressionar muito para baixo e romper né para o pessoal buscar aí realmente qual que é o fundo do poço fundo do poço nesse ano ele vai ser batido mais cedo né que no momento fundo do poço acontece aí depois da colheita americana lá por setembro outubro na hora das entregas dos contratos de novembro americanos esse ano parece-me que o mercado está mais nervoso ele está antecipando essa pressão de baixa aí para números aí muito perto dos 10,5 pouco abaixo de 10,5 que deve ser o fundo do poço porque muito abaixo do custo de produção certamente vai refletir em desinteresse do produtor a nível global de produzir mais soja aí na nova safra isso para o mercado já complica né Sérgio porque a demanda continua crescente e a gente não pode parar de crescer a produção senão nós vamos ter falta de soja a nível global aí já em duas safras o mercado já fica muito ajustado com o consumo grande de estoques então tem esse ponto e temos que levar em consideração fatores extra né como o trigo por exemplo o trigo está no terceiro ano que a produção não atende a demanda e esse ano provavelmente também então também não tem muito trigo para atender a demanda de ração e automaticamente isso vai refletir em demanda melhor de farelo né farelo semana passada esteve muito interessante né puxou essa semana ele está frágil mas a tendência de médio e longo prazo é mercado de farelo um pouco mais favorável bom mas o óleo que tem pressionado inclusive no complexo né parece que o óleo tinha dado um suporte para os grãos e agora também recua né é o óleo semana passada foi o a bola da vez né porque daí China e Índia entrar no mercado e os dois gigantes da importação do óleo a nível global e disputaram o mercado né compraram forte daí o óleo subiu forte aí na semana passada e agora eles saíram do mercado né veja quando ele entra forte e depois ao mesmo tempo quando sai o mercado desaba né então o óleo que deu a força semana passada essa semana não está influenciando em nada né então esse é o ponto importante e o ponto chave aí que o mercado está dando sinais de fraqueza é que mesmo com a presença da China comprando soja hoje nos Estados Unidos ele não está dando suporte na cotação as cotações continuam em queda mercado frágil isso é uma coisa que chama atenção que você falou que essa queda foi antecipada geralmente acontece em setembro outubro se foi antecipada ou está mostrando que em setembro outubro vai ter uma pressão maior ainda qual que é a lógica nesse sentido Brandaliz olha depois de setembro outubro em diante já é safra nova americana é mercado global mundial que o ano agrícola pelo uso ele encerra no final de agosto já é novo ano agrícola daí o mercado vai ter que ajustar os valores os volumes da produção a safra do Brasil pelo uso ainda vai ter que cortar um pouco ela está muito otimista então nós vamos ter correções aí nos relatórios nos próximos meses e provavelmente com soja barata aí o que a gente vai ver é o chinês comprando mais formando estoque para garantir condições de produção de ração com preço de insumos baratos isso o que acontece nessa sequência nós teremos aí aumento de demanda de ovos porque a ração vai estar barata no mundo não só aqui como no mundo todo você consegue produzir ovos mais baratos e aí o mercado consome mais aumenta a demanda frango mais barato você consegue aumentar a demanda você consegue produzir carne de suíno que nem no caso da China que é o maior produtor e consumidor mundial com preços mais atrativos isso aumenta a demanda ou seja o mercado aos poucos ele se ajusta e se equilibra e certamente nós estamos muito perto da virada depois de três anos de queda de cotações do setor agrícola as cotações já vieram para dentro do custo de produção ou até abaixo e está na hora de começar a virar para dar margem novamente ao produtor senão nós vamos que eu já citei vamos ter queda de área principalmente área americana na nova safra aí deve cair exatamente preocupação de vários que participam conosco aqui entre eles Juliano Durigon dizendo como é que vai cobrir o custo com esses preços nem fazendo mágica mas vai ter que colocar tudo na ponta do lápis senão vai ficar muito ajustado essa margem é o produtor esse ano ele tem que buscar melhorar a produtividade porque o produtor hoje ele carrega um custo alto e o custo estrutural dele é grande e não tem mágica dele pegar não vou reduzir o insumo reduzir o insumo cai produtividade aí automaticamente ele perde mais então a saída é melhorar a produtividade para ele conseguir ter custo de produção unitária mais baixo então é por aí que vai certamente a margem do produtor vai ter vai ter margem positiva para essa nova safra que vem pela frente mas provavelmente uma margem um pouco inferior que teve nos últimos 3, 4 anos bom e o mercado hoje diante dessa situação dessas cotações em Chicago como é que está se movimentando os prêmios olha Sérgio hoje o mercado caiu mais caiu mais ele está aí com 2 reais abaixo de ontem e hoje nós estamos aí nos balcões 8 reais abaixo do que estava semana passada a nível de porto aí em alguns casos nós estamos 10 reais abaixo ou seja perante o melhor momento da semana passada com esse momento de hoje é de 8 a 10 reais abaixo do que estava no melhor momento da semana passada que foi o melhor momento do ano então semana passada a gente comentou que era a cavalinha incidiado essa semana o cavalinho já está escapando não é nós estamos nos piores momentos do ano mas o mercado desceu bem por exemplo o mercado de balcão ali no balcão gaúcho você pega nas missões hoje está 118 reais ontem era 120 na semana passada ele estava 126 só para comparar balcão perto do porto Rio Grande hoje está 122 semana passada ele pagou 130 o balcão do restante sul e sudeste começa com 115 116 e vai até 125 aí na região sul do Paraná ou seja ele também está na faixa de 8 9 reais abaixo do melhor momento da semana passada então mercado de balcão recuando seguindo a lógica dólar mais barato Chicago em queda formadores importantes de cotações da soja em queda então mercado de balcão não vamos dizer que está no pior momento não está mas ele caiu bastante vamos ao mercado dos lotes olha os lotes aí mercado de lotes porto de Rio Grande hoje ele paga 137 no agosto e 138 138 50 no setembro 9 reais abaixo do que estava semana passada o porto de Paranaguá Paranaguá no lote ele está pagando 136 no julho 137 no agosto e 138 no setembro 9 reais abaixo da semana passada então o mercado está mostrando fragilidade e olha a safra nova safra nova vai de 127 no abril a 128 no março 2025 esses níveis também estão aí de 5 a 6 reais abaixo do que estava na semana passada alguns casos aí até mais a de queda é uma queda maior nós chegamos no melhor momento safra nova negociar 140 hoje nós estamos falando de 127 e 128 então perante o melhor momento 12 13 reais abaixo sinalizando que o produtor tem que ir aproveitando dos momentos que temos aqueles vamos dizer assim voos de galinha que é aqueles momentos que o mercado sobe por uns 3, 4, 5 dias depois ele se acomoda e cai como aconteceu a semana passada um voo de galinha tivemos um pico de alta e agora estamos aterrissando aí no mercado frágil só que a gente não consegue ver no curtíssimo prazo uma reação para inverter isso o mercado ainda continua para com leve viés de baixa né Sérgio bom e exatamente essa grande preocupação do produtor que acompanha esse vai e vem mais para baixo do que para cima nessas últimas sessões agora só observar o que vem pela frente já de olho em 2025 geralmente quando vai operar vai fazer alguma operação só em 2025 porque essa já foi não temos aí vamos ter momentos que vai flutuar ainda para cima mas o produtor tem que ficar atento esses momentos às vezes podem durar um, dois, três dias depois ele desaparece o que a gente está vendo aí que está sustentando estabilidade é os prêmios os prêmios do curto aí vamos pegar o prêmio agosto tem comprador até 45 pontos acima o vendedor está 65 acima hoje o prêmio fevereiro nós estamos com o prêmio indicando aí 15 abaixo do comprador 12 acima do vendedor o prêmio março 25 o comprador paga 35 abaixo o vendedor quer 20 negativos o abril comprador quer pagar 40 negativos o vendedor fala em 25 negativos e a partir de maio o prêmio já começa a melhorar um pouco o comprador fala em 30 35 negativos o vendedor fala em 10 15 negativos sinalizando que o que continua né prêmio março e abril é uma pressão porque tudo indica que a safra vem em uma época normal vai plantar a partir de setembro já vai colher aí a partir da metade de janeiro em diante e fevereiro então nós vamos ter concentração de oferta março e abril e provavelmente não vamos ter grandes quebras de safra como aconteceu esse ano isso é muita oferta que vai chegar junto e pressiona todo o sistema né então é por isso que o prêmio ele mostra isso vai ter muita pressão de vendedor né Sérgio Bom os americanos portanto saem também da ponta vendedora nesse caso observando essas cotações também mesmo que venham fazer posições futuras com a pressão também nesse sentido né Brandalize É vamos ver como é que vai ser o produtor americano nas próximas semanas se ele vai sair das vendas porque ele vender nesses patamares não dá lucro ele dá prejuízo então ele também não pode vender então se houver um enxugamento das ofertas de soja física né é diferente de papel né o mercado papel ele vai para um lado vai para o outro tranquilo mas a questão é que compradores se protegem no papel para pegar e para receber físico barato na sequência no caso do consumidor e vendedores fazem posição de papel para aproveitar e entregar o físico no futuro com valor valor favorável né então é por isso que temos a bolsa que negocia 90 e muitos por cento do que é negociado na bolsa é papel e o mínimo é físico mas sem o físico não tem papel então é por isso que nós vamos ver como é que vai ser o produtor americano se ele segurar a venda de físico automaticamente nós vamos chegar no fundo do poço e o mercado começa a revertir as posições Bom, o Arthur Manson disse que o custo de soja com essas cotações vai ficar muito elevado dá para ter uma ideia de quantas sacas em média é lógico que isso é um cálculo muito específico mas quantas sacas por hectare em média de custo de produção nessa safra brandarista Olha Sérgio os pacotes que estavam saindo nos bons momentos variavam de 21 a 25 sacas 26 depois avançaram para 25 a 28 hoje tem muitos locais que já o pacote tecnológico de insumo já está acima de 30 sacas né Sérgio porque os defensivos fertilizantes eles não seguem a mesma lógica da alta ou da queda da comodity em si ele segue as lógicas próprias de oferta de demanda e então a fase baixista de fertilizantes e de defensivos passou então o produtor acaba tendo que pagar um pouco mais agora quem vai deixando para a última hora né cada semana que vai passando acaba ficando um pouco mais caro mas dá para dizer que grande parte dos insumos já rudou né então o produtor já boa parte já está preparado para a nova safra e de agora para a frente ele tem que aproveitar os momentos que der pico para ir fazendo alguma posição né muita gente aproveitou esse ano para fazer os barter né Sérgio trocas que daí você está travado em cima do que você sabe que vai pagar tantas sacas de soja daí você corre o menor risco né então e se você tiver uma alta produtividade você tem uma margem boa de lucratividade quando se gasta pouco né por exemplo um produtor que fez uma troca de insumos aí e gastou 24 sacas por hectare se ele colher 90 80 90 sacas por hectare pegando os outros custos todos que vai elevar lá para 50 sacas de custo vamos dizer assim com tecnologia maquinário mão de obra todo o seu custo ele ainda acaba tendo uma margem boa o grande problema é aquele produtor que colhe 50 a 60 sacas por hectare que ele vai estar bem ajustado né colhendo 50 60 sacas ele vai estar muito dentro do custo produção global aí que é a lavoura brasileira da soja né se a gente avaliar ela geral ela vai ficar aí na casa de 50 sacas ou até mais né pra essa nova temporada né ou seja esse produtor que tiver uma produção colher 50 sacas vai ficar praticamente e vai empatar ou até mesmo ter prejuízo né é exatamente bom antes de falar sobre o milho alguma informação final alguma surpresa você já comentou na sexta-feira tem alguma surpresa para esse relatório ou não não Sérgio eu acredito que o uso vai vir com a safra acima de 121 milhões de toneladas a área plantada foi 34.8 milhões de hectares e um pouco abaixo do que havia uma expectativa de 35 mas eu acredito que não podemos nos assustar se o uso trouxer 124 milhões de toneladas 125 para essa nova safra aí mas acima de 125 milhões de toneladas ele acaba quebrando os 10,5 para baixo tem esse pequeno problema aí que ainda nós podemos enfrentar aí nessa nesse restante de semana o relatório vem na sexta-feira a uma da tarde no horário brasileiro né e certamente ainda vai impactar nas negociações da sexta-feira tá certo bom vamos aproveitar amanhã você volta com outras informações sobre o mercado de soja conosco aqui no Tempo e Dinheiro vamos falar sobre as contrações do milho vamos primeiro lá na Bolsa de Chicago e na sequência o Brandaliz comenta o que está acontecendo nesse mercado o julho vem a 4 dólares mais 1,25 em Chicago sobe 1 cent ou 1 por cento 1 cento por bucha na verdade setembro 3 dólares 97,25 3,25 de alta dezembro 4 dólares mais 8,75 0,25 de alta e o março de 2025 em Chicago 4 dólares 23 recua 0,25 na B3 milho base Campinas só o vencimento mais curto julho 56 reais 0,27 de alta setembro recua 57,92 0,21 de queda acima dos 60 ainda novembro 61,46 o novembro recua 0,47 de janeiro 64,94 recua 0,28 ou 0,28 e esse mercado do milho Brandaliz? Olha Sérgio a B3 ela está seguindo a safrinha nós estamos com mais de 65% da safrinha colhida nesse momento então é muita oferta não há uma pressão dos compradores o dólar em queda também acaba dando uma segurada nas posições e no momento é produtor colhendo e entregando contrato não está tendo muito o negócio então a B3 acaba indo mais no papel do que efetivamente no físico com relação a Chicago o Chicago ele está tentando formar a base de 4 dólares aí dá para ver que somente o setembro está baixo porque o custo de produção americano está acima de 4,40 então se a gente pegar o dezembro 4,07 então o produtor já está tendo um prejuízo de mais de 10% aí na base de custo dele no milho e o milho ele está muito mais barato do que está a soja e automaticamente aparentemente o milho já está no fundo do poço e certamente o produtor americano não vai vender nesses patamares aí cargar um prejuízo grande nessa temporada então aparentemente o milho ficou barato demais ele está num momento interessante para os principais compradores há uma expectativa da entrada dos importadores para comprar e formar estoque com milho barato e estamos esperando aí aí talvez depois do relatório da semana que vem comece a dar uma pequena virada no mercado do milho mas também há uma expectativa que o uso da traga aí no caso do milho aí uma safra aí perto dos 380 milhões de toneladas talvez até um pouco acima na sexta-feira porque a safra americana de milho exemplo da soja vai muito bem o clima está muito favorável por lá Sérgio e por enquanto nenhum problema para eles bom e antes falar sobre preços né mercado hoje uma divulgação aliás ANEC que é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais divulgou hoje mesmo a expectativa de exportação de milho nesse mês de julho devem alcançar 4 milhões e 90 mil toneladas um incremento de 700 mil toneladas diante daqueles 3 milhões e 400 mil toneladas previstas na semana passada ou seja incrementando a exportação de milho do Brasil no mês de julho elevando essas exportações a demanda continua firme os preços por sua vez deveriam ser mais coxudos por dizer assim melhores ou não na realidade Sérgio o que está acontecendo é o embarque de contratos antigos muitos esses embarques estão sendo realizados com o milho que o produtor fez contratos antes do plantio então agora ele está colhendo está entregando e os embarques estão acontecendo né Sérgio então a ANEC está projetando esses 4 milhões perdão 4 milhões e 100 mil toneladas que é o ritmo normal de crescimento de embarque a partir do mês de julho agosto deve ser mais forte então pela primeira semana do embarque da própria Sesex Sesex mostrou 223 mil toneladas embarcadas na primeira semana vai ter que embargar muito para chegar nesses 4 milhões eu acho que talvez não chegue nesse volume projetado pela ANEC no fim do mês vamos ver o que vai acontecer se chegar nesse volume já é um bom sinal vai ficando menos milho a sal brasileira é menor vamos ter menos milho para exportar esse ano e a partir de agosto quando a colheita for indo para o final o mercado já pode começar a dar uma recuperada nas cotações né Sérgio e o mercado hoje como é que ficou o mercado está frágil hoje o mercado de porto no milho ele mostra 56,5 57 no porto Paranaguá 57 no porto São Francisco Santa Catarina 58 no agosto em Santos ele começa a ter cotações melhores a partir de outubro que daí outubro em diante as cotações estão na casa dos 60 reais ou acima então é sinal de que mais para o final do ano o milho vai valer mais isso é no porto isso no mercado interno como também a gente vê na B3 a B3 também mostra o milho curto com quase 10 reais abaixo do que é o milho da virada do ano então mercado do milho no momento ainda é fundo de poço vai recuperar depois de agosto setembro quando terminar a colheita a colheita está rápida está avançando e bem sim sim hoje mais ou menos 65% um pouco mais Mato Grosso já acima de 75% e vai evoluir rapidamente porque o clima seco que está nos estados centrais favorece a colheita e ela está mais lenta essa semana aqui no Paraná e sul do Mato Grosso do Sul por causa das chuvas que entraram e está limitando a colheita mas na sequência nós vamos ver a colheita ganhando ritmo sim em algumas regiões inclusive relatadas aqui pelo pessoal que nos acompanha o rendimento até muito abaixo daquilo que era previsto condições climáticas se pesando firme sim esse ano a safra é menor em produtividade as lavouras que estão colheitas agora nessa semana e nas próximas certamente vão mostrar produtividades ainda menores porque foram lavouras que praticamente não tiveram chuvas nas últimas seis oito semanas então a perda no potencial produtivo e aí vai confirmar que a safra safrinha 85 milhões de toneladas ao redor disso e o ano passado foi 106 então a queda de mais de 20 milhões de toneladas em relação ao ano passado tá certo mais alguma informação sobre milho é mercado milho é cabaria a produtora guarda no milho tem que pescar deixar o tempo passar tá certo bom vamos aproveitar então vamos para o trigo antes uma manchete do Correio do Povo o Leite só pode colocar inclusive essa manchete que os produtores pedem ao governo mais 10 dias no calendário do trigo no Rio Grande do Sul o senador Irineu Hort pediu nesta terça-feira ao Ministério da Agricultura um prazo adicional de 10 dias para o plantio de trigo no Rio Grande do Sul no contexto das regras de zoneamento agrícola de risco climático ainda complementando essa iniciativa busca reduzir os danos causados pelas enchentes do mês de maio e a continuidade das chuvas nas áreas a serem implementadas e garantir também a elegibilidade ao seguro rural olha só quanto problema enfrenta o produtor de trigo no Rio Grande do Sul principalmente depois daquele temporal daquela tragédia além de ter problemas com a perda da produção das áreas praticamente das propriedades ainda tem problemas com relação ao seguro rural e o trigo vem por aí não Brandavizinho olha Sérgio a questão do trigo é porque agora entrou muita chuva no Rio Grande do Sul está limitando o plantio o produtor precisa mais um prazo para plantar para poder plantar numa condição boa de solo se ele plantar no solo encharcado ele já arranca com o problema na safra isso certamente o governo teria que aceitar esse alongamento do período de plantio para alongar também a questão do seguro para o produtor não trabalhar com risco novamente e esse mercado de trigo como é que está se comportando como é que tem sido movimentado ou não os preços estão adequados aliás antes de falar sobre isso vamos às cotações do trigo vamos acompanhar o que acontece no mercado de Chicago nesse momento com trigo Gleitson trigo na bolsa de Chicago você tem as cotações a gente pode passar inclusive para o Brandaliz comentar pressionadas também o setembro a 5 dólares e 64 queda de 800 o dezembro 5 dólares 87 e 25 8 e 25 de queda e o março a 6 dólares mais 7 8 e meio de queda para o trigo na bolsa de Chicago esse mercado está pressionado essas cotações estão dentro daquilo que era previsto para o período do ano ou não? Olha Sérgio ele não está refletindo muito a questão do problema que a Rússia está mostrando que é o clima seco na Rússia e na Ucrânia lá no leste europeu em geral ele está mostrando agora que ele está se preparando para o uso da que vem na sexta-feira também e em função do avanço da colheita americana está colhendo o trigo de primavera ali nas grandes planícias americanas e nesse momento o avanço da colheita ele serve para pressionar um pouco o mercado e acomodar as cotações então o pessoal acaba liquidando o trigo também para ver até onde que pode cair mas o trigo a médio e longo prazo ele não tem espaço de baixa porque o trigo também é um grão que a oferta a produção mundial desse ano é menor que a demanda e certamente a frente a Rússia vai segurar a exportação e vai dar fôlego positivo para o nosso amigo trigo ele tende a trabalhar acima dos 6 dólares o bucho que é as posições que a gente vê para frente as médias e longas se o clima permitir o produtor aqui no Brasil vai ter pelo menos uma recuperação naquilo que perdeu nesta época anterior na safra anterior tomara que isso aconteça pelo menos essa projeção pelo menos é o desejo que a gente tem nem sempre é o melhor nem sempre atinge essa possibilidade mas se o clima permitir vem uma safra boa pela frente o que a gente sabe é que vai ter uma queda na área final agora que está terminando o plantio de mais ou menos uns 20% alguns lugares até mais a área é menor dessa safra o que a gente espera é que o produtor colhe a melhor em condições de clima e produtividade e qualidade nessa nova safra e o que a gente também está vendo é que as cotações vão ser melhores que foram no ano passado isso é o que está se mostrando pela frente o mercado hoje varia de 1.350 1.400 até 1.500 a tonelada aqui no sul e ele mostra fôlego de trabalhar com patamares nesses níveis até melhores em alguns momentos para frente né Sérgio Brandalisa obrigado pela tua participação até amanhã é isso aí Sérgio até amanhã um abraço até mais bom vamos aproveitar daqui a pouquinho a gente tem outras informações mas eu quero devolver agora para a Karina Botião que tem mais detalhes a respeito do mercado de mandioca raiz fécula muitas informações hoje Karina Botião é isso aí quarta-feira recheadíssima hein Sérgio daqui a pouquinho eu te chamo de novo toma uma água aí que agora a gente vai mostrar o mercado da mandioca com o Fábio Isaías Felipe um apoio do Simp e da Aban Mercado de Mandioca oferecimento Simp e Aban Olá a nossa conversa agora será sobre o mercado dos derivados de mandioca os quais de certo modo também estão sendo influenciados pelas altas nos preços da matéria-prima da raiz de mandioca mas vale destacar que o consumo pelos derivados ou mesmo o interesse comprador tem sido maior também o que tem influenciado também mudanças nos preços muito bem para se ter uma ideia os últimos dados do CPE mostram que em junho houve uma queda de 10% na produção muito em função da menor oferta que ainda se dá por conta do clima seco e como consequência a disponibilidade de produto no mercado doméstico caiu 10,2% então considerando o balanço de oferta e demanda houve um recuo de 25,5% no consumo aparente considerando o mercado doméstico mas este ainda foi 12% maior do que o de junho de 2023 então com essa demanda mais fortalecida e do outro lado a oferta mais restrita a indústria não tem conseguido formar estoques e esses caíram 4% só na última semana e neste cenário tivemos um aumento de 4,7% no preço médio da tonelada de fécula que ficou em 2,834 e 22 centavos essas altas ocorreram em todas as regiões que nós acompanhamos e claramente nos estados também então no estado de São Paulo a alta semanal foi de 5,8% com a média em 2,849 e 81 por tonelada em Mato Grosso do Sul a valorização semanal foi de 4,5% com a tonelada em 2,784 e 63 já no Paraná a alta semanal foi de 5,2% com a média da tonelada em 2,905 e 94 semana passada saíram os dados de exportação e em junho as exportações brasileiras de fécula somaram 2.670 toneladas uma queda de 0,3% frente a maio porém houve uma valorização de 13,2% no valor médio de exportação que ficou em 792 dólares e 23 centavos houve uma leve uma leve melhora no escoamento de farinha na última semana que também acabou acarretando em melhoras nos preços claro que isso também é atrelado a menor oferta em preços altos da matéria-prima mas o preço médio da farinha fina na semana passada ficou em 116,24 por saca de 50 quilos alta semanal de 6,5% já a farinha grossa teve uma valorização de 5,2% na semana em 91,89 por saca de 40 quilos bom voltamos em breve com mais informações sobre o mercado dos derivados também mercado de mandioca tem o apoio do SINP Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná e DABAN Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca Não podemos deixar também de conferir agora os preços dos hortifrutis um oferecimento da LS Tractor Oferecimento LS Tractor Tratores projetados para o hortifrute Vamos então ao levantamento dos preços sempre com base no CPI Exalc e USP a gente começa as nossas cotações de hoje com o preço do leite o litro no Paraná R$ 2,79 com 0,02 a batata Asterix especial no atacado saco com 25 quilos em São Paulo R$ 156,67 tomate italiano 3A o beneficiador caixa com 20 quilos no Rio de Janeiro R$ 65,00 o ovo branco caixa com 30 dúzias em Santa Maria de Getibá no Espírito Santo R$ 136,40 e por fim a banana nanica ao produtor o quilo no Vale do Ribeira R$ 1,98 Volto com o Sérgio Braga agora para a gente atualizar as cotações do café Sérgio É, ontem houve uma explosão nos preços do café uma estilingada como preferem muitos no movimento de alta expressiva ontem 6% a mais de valorização no mercado de Nova York de valorização também para o café robusta na Bolsa de Londres isso ontem deu essa estilingada hoje já devolve parte dos ganhos mas os problemas com origem os problemas com a safra no Vietnã persistem enquanto que a rentabilidade o rendimento da safra aqui no Brasil também tem sido menor em algumas regiões produtoras de olho no clima também bom lá na Bolsa de Londres negociações já encerradas com o café antes lembrando 4.490 dólares recuou 2,96% na tela nós observamos o café arábica em Nova York com queda de 2,5% o vencimento de setembro a 243,68% demais posições a gente vai observar agora também todos os vencimentos aí estão julho 248,10% recuou 1,55% setembro 243,752,48% de queda dezembro 241,402,35% de queda março 238,85% recuou aliás 238,85% não dólares centes esse é o café na Bolsa de Nova York 2,27% de queda portanto recuo para o café na Bolsa de Nova York lá na B3 sim aí sacas em dólares a 297 dólares o setembro passou dos 300 ontem dezembro 294,60% recuou 1,88% e dezembro a 249% só como referência ainda mantém a queda de 1,74% portanto café devolve parte dos ganhos registrados ontem no mercado de Londres e Nova York mas os problemas relacionados as origens e as safras no Vietnã o abastecimento global continuam no radar e no foco das atenções no mercado Carina Botião Obrigada Sérgio daqui a pouquinho eu te chamo para a pecuária eu quero agora atualizar o destaque do Giovanni Lorenzon no quadro Agrofinanças A queda do dólar que pode se confirmar mais uma vez nesta quarta-feira ainda está longe de oferecer perigo para os frigoríficos exportadores listados na B3 o analista da AgriFato e Agro Travagini por exemplo diz que numa faixa aí de o dólar a 5,40 não oferece nenhum perigo para a margem dos frigoríficos porque as exportações até agora foram contratadas naturalmente há tempos atrás quando o dólar começou certamente a escalada e se a revisa continuar perdendo força abaixo dos 5,40 pode resultar em algum problema para as margens do frigorífico só a partir de agosto ou setembro mas vale dizer o seguinte em primeiro lugar os preços continuam pressionados nas exportações mesmo recordes em volumes estabelecidos no primeiro semestre outra coisa a queda do dólar também vai fazer com que os chineses pressionem novamente os preços terceiro não podemos esquecer que já há uma certa melhora nos preços do boi e daí que isso também pode começar a resultar em pouco aperto na margem do frigorífico na originação daí que podemos começar a olhar o segundo semestre com outros olhos para as ações dos frigoríficos que vieram muito bem no primeiro semestre embora ontem por exemplo já tiveram uma queda em bloco juntamente com o dólar e principalmente ainda o Minerva Bife que é o frigorífico mais exposto ao mercado externo em torno de 70% de suas receitas de todo modo vamos aos números só para recordar do que foi o mercado exportador no primeiro semestre o recorde de 1,29 milhão de toneladas aumento de 27,3% e receita de 5,69 bilhões de dólares alta de 17% mas essa alta vem em cima dos volumes né a primeira semana também de julho começou firme começou firme só que os preços também já em queda novamente né em torno de 0,67% de queda nos preços na primeira semana de julho contra a primeira semana de julho de 2023 né e isso lembrando mais uma vez em junho apesar dos recordes que este em qual se concluiu o semestre a carne natura que é a carne mais valorizada a carne que sai mais cara para o frigorífico teve uma desvalorização no mercado externo de mais de 11% na verdade quase 12% ainda que tenha havido alta de mais de 9% em volume o segundo semestre está aberto mas a situação pode não ser a mesma do ponto de vista do que foi o primeiro semestre para os frigoríficos agrofinanças volta amanhã muito obrigado Obrigada mais uma vez Giovanni Lorenzon pela sua participação eu vou com o Sérgio agora porque ele tem uma discussão importante para repercutir a respeito dessa questão da reforma tributária né Sérgio é exatamente para isso nós vamos até aí Campinas falar com a Carla Mendes do Notícias Agrícolas que já está conosco Carla boa tarde prazer em tê-lo conosco aqui ou tê-la aqui conosco no Tempo e Dinheiro mais uma vez boa tarde Braga boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro bom reforma tributária sendo discutida os textos estão sendo lá discutidos pelos deputados enfim pelo congresso João Batista Olive inclusive viajou já embarcou para Brasília agora essa reforma tributária qual o impacto no agronegócio que ela se aprovada deve ter Braga hoje de manhã foi apresentado o novo texto um texto reformado com algumas alterações na redação e esse texto ele não atendeu aos pleitos do agronegócio não atendeu aos pleitos pontuados ali pela CNA pela Frente Parlamentar da Agropecuária pelo IPA que é o Instituto Pensar Agro não houve esse atendimento e essa do jeito que está nós temos dois pontos de destaque um as carnes elas ainda não estão colocadas ali as proteínas animais não estão colocadas ali na cesta básica portanto elas não teriam a isenção tributária então esse novo texto saiu na manhã de hoje e tão logo esse texto foi divulgado foi entregue aos parlamentares e às associações de classe uma assessora técnica do núcleo econômico deu entrevista ao vivo ao Notícias Agrícolas ao Bom Dia Agronegócio fazendo essa análise dizendo que então as carnes não estavam ainda na cesta básica e tão pouco os pleitos tinham sido atendidos nas suas outras esferas quando nós temos as coisas caminhando como estão e nós estamos falando da possibilidade de um IVA que é aquele imposto único imposto sobre o valor agregado de 26,5% que só perde para o da Hungria que é de 29% quando a gente olha para o mundo a gente está falando de uma possibilidade da carga tributária brasileira do agronegócio brasileiro triplicar Sérgio Braga a gente está falando de passar de 3,8% dos impostos que já são pagos hoje que seriam substituídos pelo IVA para algo como 10,6% então três vezes mais mais do que três vezes uma elevação então sim a carga tributária do agronegócio pode aumentar caso a reforma corra como está o plenário da Câmara dos Deputados já começou ali a discussão na tarde de hoje a leitura enfim dos textos porque já foi o texto base Sérgio ele já foi fechado então o que vai vir de mudança agora vem via emenda ou via PEC ou via perdão via destaque então de duas uma para a Carnes especificamente o advogado tributarista o doutor Eduardo Berbigier especialista no assunto conhecedor do caso que está acompanhando isso muito de perto para o agronegócio ele faz uma pontuação muito importante Sérgio quando o Arthur Lira afirma que as carnes nunca fizeram parte da cesta básica das famílias enfim ele diz doutor Eduardo Berbigier que o presidente da Câmara usou uma meia verdade porque na maior parte dos estados brasileiros as carnes estão sim na cesta básica e elas têm onde há essa inclusão em uma boa parte desses estados há a suspensão do pagamento de PIS-COFINS onde não há o pagamento do PIS-COFINS nós temos 7% de tributação caso haja portanto a manutenção das carnes fora da cesta básica essa tributação ou sai de 0 ou sai de 7% para 10,6% ou seja aumento da carga tributária tributação na comida comida mais cara para o brasileiro principalmente para as populações das parcelas mais pobres da população inevitavelmente bom isso é lógico se não for entrar na cesta básica essa questão da discussão das carnes já há uma alternativa inclusive para poder finalizar contigo proposta do ministro Haddad de devolver em cashback forma de cashback aquele valor ou percentual do tributo cobrado a mais para quem está no CAD no Cadastro Único do Governo Federal isso é um balão de ensaio será verdade ou realmente quer brincar com todo mundo Carlinha essa é a verdade uma verdade bastante utópica todavia viu Sérgio porque os maiores especialistas e eu nem estou falando de parlamentares do agronegócio ou representantes da frente parlamentar ou a CNA estou falando de estudiosos do sistema tributário do pagamento de benefícios e dessa devolução de créditos tributários para a população é utópico isso esse programa de cashback claro seria importante sim mas se a gente pensar Sérgio na época da pandemia o auxílio emergencial como foi fraudado com facilidade por inúmeras pessoas de elevado poder aquisitivo o sistema para receber o auxílio imagina se não é fácil a gente quebrar um sistema para não pagar um imposto então assim fora os brasileiros invisíveis há milhões de brasileiros que não tem RG ou certidão de nascimento como é que eles vão fazer o cadastro no Cade Único e quantas pessoas estão acima da linha de corte e abaixo da linha de corte para se definir quem paga ou quem não paga imposto Sérgio sendo tão pobres quanto uns dos outros a distância é muito pequena a linha é muito teno e ela é ineficiente então esse sistema do cashback para o Brasil não vai funcionar e os especialistas afirmam que é uma verdadeira utopia da cabeça do governo federal em especial do ministro da fazenda o senhor Fernando Haddad é uma tentativa de amenizar um pouquinho o impacto principalmente sobre as classes menos privilegiadas as que pagam mais imposto e que vão pagar muito mais agora com essa reforma tributária a gente vai continuar acompanhando aqui quero agradecer tua participação conosco Carla um grande abraço para você obrigado mais uma vez imagina meu amigo eu que agradeço um grande abraço para você para toda a nossa audiência precisando da sua chama muito obrigado bom e por aqui para encerrar vamos direto com as notícias da pecuária vamos lá bom uma quarta-feira em que o mercado futuro reage de uma forma negativa devolve parte dos ganhos de ontem ou seja subiu ontem um pouquinho hoje já devolve mas no mercado físico segue firme com praças apresentando variação positiva outras estabilidade e alta em 11 das praças pesquisadas pela Scott construiu entre 32 mas antes vamos conferir o mercado na B3 negociações nesse momento por lá apontam julho 233,65 agosto 237,80 setembro 240,20 outubro 245,20 repetindo outubro 245,20 recua tanto julho agosto setembro outubro indicador ontem 228 reais ficou estável as praças pesquisadas pela Scott há 8 praças aí estão São Paulo Barreto Saracatuba 216,50 boi comum a prazo já descontado a mesma cotação do boi a prazo em Campo Grande 216,50 olha só Três Lagoas 210 reais por arroba a prazo no Rio Grande do Sul Oeste o quilo a prazo 8,50 na próxima tela Pelotas 8,50 a mesma cotação por lá Bahia ao Sul 197 Bahia ao Oeste 202 reais a mesma cotação do MT ao Norte 202 reais escalas de abate no estado de Mato Grosso e no estado de São Paulo estão alongadas o que impedem de uma valorização para a roupa do boi gordo é certo que muitos relatos de negócios acima dessa referência inclusive mostrada pelo próprio CPE Bom o Rafael Gringues da Red Agro mandou uma mensagem e fez uma análise das exportações de carne bovina nesse mês de julho dá uma olhadinha Rafael boa tarde muito obrigado pela participação olha só a gravação dele Amigos do Tempo Dinheiro Sérgio Braga João Batista quero trazer para vocês compartilhar essa informação da escala de abate dentro aqui do estado do Mato Grosso no primeiro semestre de 2024 certo nós chegamos 3,6 milhões de cabeça batida nesse primeiro semestre 2024 o ano anterior foi 2,8 então nós tivemos um acréscimo um aumento do volume de animais abatidos em 2024 e o destaque da participação desse volume de abate é as fêmeas dentro desse volume de abate desse primeiro semestre 52% foram as fêmeas que participaram desses 3,6 milhões de cabeças abatidas e o que vai acontecer com o mercado de reposição nos próximos anos é algo de se monitorar e ficar atento fazer uma atenção para você pecoresta que está com escala de abate dos seus animais no segundo semestre para você começar a buscar as alternativas de proteção de preço certo você pode buscar a alternativa de fazer um termo cumpridorico ou até mesmo adotar uma estratégia de seguro de preço na bolsa que você pode utilizar no seu planejamento se você já está com o seu custo da rua produzida e já sabe a sua margem de lucro aproveita aí que o mercado está dando oportunidade para você desenhar as estratégias de proteção de preço e não fique sem fazer informação do Rafael Brings conosco portanto da Rede Agro Karina Botião são essas informações do mercado de pecuária e eu acredito que as informações resumidas do que acontece no mercado como um todo nesta edição do Tempo e Dinheiro não é isso? É isso mesmo Sérgio obrigada aí pelas suas entrevistas Sérgio teve a frente hoje de excelentes entrevistas aqui no Tempo e Dinheiro sempre né para a gente colocar a melhor informação para o nosso produtor rural do nosso Brasil para que eles sejam sempre os mais bem informados do nosso país seja um assinante do Clube do Tempo e Dinheiro olha telefone na tela 19 998 13 29 15 19 998 13 29 15 e tenha acesso a conteúdos exclusivos do Sérgio Braga do João Batista do Giovanni Lorenzon e fique muito bem informado Sérgio boa tarde para você até amanhã viu? Boa tarde para você também Karina a todos que nos acompanharam e até amanhã até amanhã para você também muito obrigada pela sua companhia pela sua participação uma ótima tarde até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto